Música O rapaziada pegou? Falei só um, ele mesmo falou que é um dia da caça, outro dia do caçadão. Vai contar a história desses dois para deixar esse lugar aqui bonito, que não era assim não, isso aqui era puro brejo. Você vai botar isso aí onde? É o mais legal. Eu brincava sempre quando criança, lógico, eu achei. Isso que usa para tomar banho. E aí pai, vamos passar bem hoje? Vamos. Nós vamos lá embaixo pegar um boldo, salcar ele que é muito bom para o fígado, para quem toma cachaça, carraspana, quem come muita fritura, gordura. Indigestão, né? É um santo remédio para essas coisas. Obrigado. Música Música Oi, está aparecendo uma lagarta aí de blusa verde, que não dá nem para te ver. Dá um tchau aí. Música 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 Pai, qual macarrão que você vai usar aí então? Música 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 Parece que é mais forte do boldo ainda. Nossa, forte demais. Música 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 Eu gostava de carrinho, desde pequeno eu já estava mexendo com o carrinho. Eu sempre gostei de pescar, eu fui pescar e estava limpando o peixe. Aí empossou a água no fundo do tanque, deu aquela água meio vermelha assim. Aí estava vindo da roça, eu peguei um copo daquilo e falei aqui, toma um suco! Hummm! Folha, era muita lagarta, aí eu peguei uma vez uma lagarta e comecei a correr atrás da minha mãe. Ah, meu terreiro aqui. Isso aqui mais ou menos por baixo, era tudo manga, era um manguezal só, um monte de manga. Eu corria atrás dela e ela correndo na frente. Divino! É, gritava com meu pai, segura ele, meu pai morria de risco. Quem quiser palmito, pega no meu prato. Pega a colar de pedreiro e esse grafo também é nóis. Pai, eu acho que eles estão deixando assim. Olha que bacana! Uau! Gente, vocês estão fazendo eu de palhaço mesmo. Música 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 Parece que Deus esperou até a gente terminar de plantar. Marely will not reveal your age, Marely will not reveal your age, Marely will not reveal your age.